É que hoje elas tá demais, sem neurose tô de cara Qualquer que xia eu pego, se der mole é gol de placa Antigamente não era pá, hoje elas evoluiu Passou as quatro na minha frente, e o tesão subiu Mas eu vou te falar, pega e não se apegue É o segredo, se tu se apaixonar As danada pisa mesmo, rostinho de princesa Coração de bruxos otário, pega se apaixona Depois ganha o pé na bunda, curir que é diferente Pega e maltrata, prota na base, sem beijo na boca Exceção de mandiocada, curir que é diferente Pega e maltrata, prota na base, sem beijo na boca Exceção de mandiocada, prota na base, sem beijo na boca Exceção de mandiocada, exceção de mandiocada Se chamar ela não responde, é de artista que ela gosta Se tiver suave em casa, eu broto aí agora Pau na filha, pau na sogra 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 Esparroca é de família, gostar de piroca Pau na filha, pau na sogra Pau na filha, pau na sogra Tomou uma bala do amor, hoje ela tá facinha Vou sarraçar, pirocão na xerequinha Vou sarraçar, pirocão na xerequinha Vou sarraçar, pirocão na xerequinha Em casa cuscria, em braza que cuscria Em braza que cuscria, em braza que cuscria Eu tô sarrando, nem você com a mão na bunda da nossa amiga O Rick é mídia, vai te tacar pica Ou que o Rick é mídia, vai te tacar pica Então em braza cuscria, em braza que cuscria Eu tô sarrando, nem você com a mão na bunda da nossa amiga Tô sarrando, nem você com a mão na bunda da nossa amiga Máximo respeito que esses cara T-T-T-T-Tac, T-T-T-PL Fiquei sabendo que o homem não é brabo Fiquei sabendo que o homem não é nór Manda e desmada no meu geral né Fiquei sabendo que o homem não é geral Obrigado.